Pesquisa realizada pela Ipsos, líder global em pesquisa de mercado, mostra que a população brasileira não está preparada para lidar com a pandemia, segundo a avaliação de 64% de médicos brasileiros que participaram do levantamento. O levantamento vem de encontro com a opinião do advogado Luiz Otávio Benedito. Segundo ele, a sociedade não estava preparada para esse cenário pandêmico mundialmente reconhecido que nos assola. Porém, ressaltou, medidas vêm sendo tomadas para que a situação amenize em menor curto espaço de tempo. Tenho percebido que a sociedade em geral, e quando digo sociedade eu não digo só pessoas, mas digo pessoas, empresas, autoridades, governantes e assim, eles não estão preparados para esse período. Na realidade, não, a gente não pode também esperar muito mais que isso, porque situação semelhante, mas em menor proporção, a gente vivenciou com a gripe suína em 2009, e uma situação um pouco maior, em uma perspectiva maior também, foi a gripe espanhola no começo do século. Mas o que eu percebo é que a sociedade não está preparada para agir diante da pandemia. Ainda segundo o advogado, mesmo após um mês do início do período de quarentena, diversas pessoas, tanto físicas como jurídicas, continuam encontrando dificuldades com o tratamento que deve se dar aos contratos em vigência. Para ele, todos devem agir com sensateza e bom senso, pensando que toda a comunidade está sendo afetada pelos efeitos causados pelo medo da disseminação do Covid-19. Eu percebo que essas obrigações das pessoas e dos empresários, elas têm sido uma das maiores preocupações. E quando a gente fala obrigação, a gente fala de obrigação tributária, trabalhista e as cíveis. No caso das obrigações cíveis, a gente tem uma lei que é o Código Civil, que é o que rege as relações privadas. Ele tem algumas situações, algumas possibilidades de quando a pessoa, seja a pessoa física, seja a pessoa jurídica, não consegue honrar com aquela obrigação que foi assumida. Eu tenho percebido que em relação a essas obrigações de caráter cível, os contratos de locação, os contratos de empréstimos, os de fornecimento, que têm essas prestações, essa prestação, essa obrigação continuada, ela tem gerado os maiores problemas nesse período. O que o Código Civil, o que essa lei dispõe? Ela fala de uma teoria chamada teoria da imprevisão, que é o seguinte, são questões como as atuais, que são imprevisíveis e que fazem com que as pessoas não consigam cumprir as suas obrigações, ela dá algumas opções. Nesse caso, a teoria da imprevisão, a revisão do contrato, em alguns casos, quando é excessiva a onerosidade, temos também esse termo, ela pode até mesmo acarretar a resolução, o fim do contrato de obrigação. O que nós temos visto, principalmente em relação aos contratos de locação de empréstimos, é que as pessoas estão conseguindo negociar extrajudicialmente, ou seja, de tal forma que não seja necessário levar para o judiciário para resolver aquele problema. A gente tem visto que tem sido positivo, tem surtido efeitos, não levar para o judiciário, porque se você leva para o judiciário, acaba ficando mais custoso, mais demorado e também cria uma animosidade entre as partes, porque a gente sempre lembrando, esse período, esse período de pandemia, ele vai acabar e os negócios ficarão, a sociedade vai continuar, vai continuar com suas atividades. Então, a melhor forma é que não seja levado para o judiciário. Mesmo assim, a gente tem visto que no judiciário, contratos de locações e empréstimos, os juízes, os magistrados têm decidido pela redução de 50% da obrigação, 30% e até mesmo a suspensão em alguns casos, mas a gente sabe que tudo isso vai custar para alguém, tudo isso tem que ser analisado no caso concreto, cada um tem as suas características, leva-se em consideração a possibilidade de pagamento, se a pessoa é física, se a pessoa é jurídica, se é residencial, se é comercial, tudo isso é levado em consideração, mas de qualquer forma levar para o judiciário não é a melhor saída. A melhor saída é resolver extrajudicialmente, amigavelmente com a outra parte e a palavra de ordem que fica é o bom senso, que seja realizado, todas as negociações sejam realizadas com bom senso, transparência e boa fé que são inclusive princípios que norteiam os contratos, que norteiam as obrigações cíveis. Diante desse cenário, o governo vem adotando várias medidas para minimizar os prejuízos experimentados pela sociedade e especialmente pelos empresários. O governo tem concedido alguns benefícios por meio de algumas medidas, especialmente em relação às tributárias e às trabalhistas, mas em relação às tributárias a gente tem visto que o governo tem adiado o pagamento dos simples, por exemplo, meses que teve vencimento, por exemplo, maio, junho e julho, adiado para o final do mês, outubro, novembro e dezembro. O FGTS, o Fundo de Garantia, também tem feito isso, ele tem feito essas parcelas que vencem nesses meses que a gente compõe esse período de pandemia para o final do ano. A Caixa Econômica Federal também tomou algumas medidas juntamente com o governo, que foi a suspensão de duas cobranças, duas parcelas de financiamento que grande parte da população, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, tem. Os bancos, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o BNDES têm preparado linha de crédito para empresas, no caso do BNDES, para financiamento de salários, e algumas questões que nós não percebemos, mas que também foi medida do governo, foi a redução da taxa Selic e a redução do IOF para a taxa zero, que tem ajudado ainda de forma imperceptível nessas linhas de crédito, nesses empréstimos que as empresas têm se valendo para sobreviver nesse período. E em relação a essas questões, esses benefícios que o governo tem dado, eu sugiro que as pessoas e que os empresários, elas entrem no sítio do Ministério da Economia, no Vamos Vencer, e lá tem mais especificamente quais são os procedimentos a ser realizados e devem ser realizados juntamente com o contador e com o advogado de confiança, que pode auxiliá-los na concretização e na utilização desses benefícios, se necessário e possível. Com a orientação que o senhor passa para as pessoas, tanto física como jurídica, nesse momento, nesse momento, é melhor esperar pelo pior cenário? É, essa é a minha fala, é o que eu sugiro que as pessoas façam, que é sempre trabalhar pensando no pior cenário. Isso aí não é ser pessimista, trabalhar no pior cenário é de tal forma que, imaginando que aquela situação, que aquela pior situação pode ocorrer, se for diferente, a pessoa vai estar preparada, seja a pessoa, seja a empresa, então sempre trabalhar. E outra questão que eu falo é sempre agir, não esperar acontecer ou esperar o desfecho do que vai acontecer economicamente, o que vai acontecer em relação a essa pandemia, mas sim agir, agir com o pé no chão, é lógico, tomando cuidado com as medidas que vão ser tomadas, mas sempre pensando que isso tudo, que a pandemia vai acabar e que a empresa, ela continua trabalhando, ela continua com suas atividades normalmente. O Visão de Mercado fica por aqui, você pode ver as nossas reprises durante a semana e também nosso site visãodemercado.com.br e nas redes sociais. O nosso e-mail para contato, contato arroba visãodemercado.com.br A todos vocês, uma excelente semana! Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Univem Eficaz Consultoria Bredas Sistemas Comece bem o seu dia lendo o Cada Dia Unimed Marília Colégio Cristo Rei E Produtiva Assim Centro Automotivo Porto Seguro Marília Magno Gás Revendedor Autorizado Consigás Star LED Publicidade em LED CW 15 Coworking Amigas do Lar Filma Jack Torm Amigas E V- D